Vocês, olha só o que eu vim trazer hoje, essa coisinha fofa, um ursinho panda de lã, olha que lindo, eu espero muito que vocês gostem. Fiz também esse cachorrinho lindo, olha só que bonitinho. Fiz também esse gatinho aqui, ó, que bonitinho também, ó. Um gatinho, cachorrinho e ursinho panda. Se vocês quiserem aprender esses dois aqui, deixem aí nos comentários que eu também posso estar ensinando pra vocês. Então, não sai daí pra acompanhar a lista de materiais. Cola quente, lã, eu vou usar da branca, uma cor branca, feltro na cor branco, vou usar branco, vou usar preto, isso aqui pra colocar em chaveiro, essa pecinha aqui, e uma tesoura. Eu já cortei aqui dois quadradinhos de dois centímetros cada um, pra me fazer a orelhinha. Aí eu vou colocar um em cima do outro, aí eu vou vir aqui nos cantinhos, ó, e vou arredondar aqui. Ó, faço isso aqui. Pronto. Dou uma arredondadinha pra fazer a orelha. Se tiver torto, sai cortando até ficar certinho. Então, as duas orelhinhas já estão aqui. Vou pegar um pedacinho pequeno também de feltro, bem pequenininho, tipo, ó, o tamanhinho aqui, bem pequeno. Aí eu vou fazer, tipo, um triângulo, eu venho no cantinho aqui, ó, corto o triângulo. Agora eu vou acertar as pontinhas do triângulo, pra não ficar muito fininha. Ó, eu vou só acertando, assim, as pontinhas, pra ficar meio arredondadinho. Não ficar muito fina. Aqui é pra eu fazer o nariz. Pra eu fazer o olho, eu pego um pedacinho pequeno também, aqui tem mais ou menos um centímetro e meio. E eu vou arredondar ele, ó, pra fazer o olhinho. Não é bem redondinho o olhinho, é meio, assim, ó, meio ovalzinho, assim, tá vendo? Pronto, aí eu faço o outro igual. Pego um pedacinho bem pequenininho branco, uma cor branca aqui. Só um pequenininho, bem pequenininho aqui. Ó, aí eu vou cortar aqui. Vou acertar nos cantinhos, que tem que ser bem pequeno. Se tiver uma tinta branca também, ó, fica legal. Aí eu vou vir aqui, ó, eu vou colar aqui em cima. Então aqui é um olho, eu vou fazer o outro agora. Pronto, já fiz aqui, ó. Já colei, eu colei essa parte branca na preta, ó. Então tá prontinho aqui os dois. Os olhos estão prontinhos. Agora, vou fazer com a lã branca. Vou fazer assim, ó. Eu vou enrolar aqui na minha mão, ó. Ó. Setenta vezes, ó. Eu vou enrolar assim, setenta vezes. Pronto, já enrolei aqui na minha mão. Ó, enrolei. Agora eu vou tirar. Não precisa eu começar o tipo a amarrar agora. Porque depois eu vou cortar todo. Então eu tiro aqui, ó. Tiro. Seguro aqui. Já tenho aqui um pedaço de lã. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou enrolar aqui, bem firme. Ó. Vou enrolar aqui, bem firme. Dou algumas voltas. Agora aqui eu vou amarrar. Também, bem firme aqui. Vou deixar esse pedacinho aqui pra mim. Esse aqui eu não vou cortar. Essas duas pontinhas aqui eu vou deixar pra mim amarrar aquela parte do chaveiro. Agora eu vou cortar aqui, ó. Ó, eu vou cortar aqui agora. Essas pontinhas aqui. Eu vou cortar dos dois lados essas pontinhas. Não tem problema se essa parte estiver maior do que essa, não. Porque depois eu vou cortar pra acertar. Ó, acertando aqui, cortando aqui. Cortei. Agora eu vou acertar todas as pontinhas, ó. Tô segurando aqui pra não cortar esse, ó. Vou cortar pra ficar bem redondinho. Ó, deixa eu ver aqui. Tá mais ou menos redondinho aqui. Aí eu vou acertar mais um pouquinho. Ó. Se quiser maior, faça com cem voltas. Cem voltas na mão. Agora eu vou pegar a pecinha aqui, ó. E vou vir aqui. Eu passo aqui, ó. Passei. Agora eu vou amarrar. Ó. Tô alguns nozinhos aqui. Fazer mais um nozinho. Tá pronto. Essa parte aqui tá pronta. Chaveirinho aqui. Agora vamos montar. É... Montar agora o ursinho. Eu vou vir com uma orelhinha, vou colar aqui, ó. Fazer mais um pouquinho de cola quente. Aí eu venho aqui, ó. E colo a orelhinha. Colei a orelhinha aqui. Vou colar a outra agora. Venho com a outra e colo aqui, ó. Colei aqui. Agora eu vou vir com o olhinho pra colar. Colar um aqui. E o outro aqui. Esse aqui tá maior. Deixa eu cortar um pouquinho dele. Colar aqui, ó. Então, vou vir com a cola quente. Passo aqui no olhinho. E... Ai, meu Deus. Cola aqui. Queima o dedo bem queimado também, né? Eu colo a outra. Passa a cola quente. E vou colar aqui. Agora eu vou colar o narizinho aqui, ó. Assim pra baixo, ó. Deixa eu acertar um pouquinho aqui também. Tô com o dedo torrado aqui já. Passo aqui, ó. Um pouquinho. Um pouquinho. Colo aqui. Pronto. Está pronto já. Espero muito que vocês tenham gostado. Ó o outro que eu fiz aqui maior. Vou com 100. Dei 100 voltas aqui na mão. Esse daqui. Vou com 100. E o outro com 70. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.